Oi, crianças, tudo bem? Então, a gente vai começar com a Estilo 2, o segundo trimestre. Então, a gente vai começar com a Matemática na Unidade 4. Vamos lá na página 4, no início da unidade, tá? A gente vai trabalhar nessa unidade a unidade de milhar. Lembra que a gente trabalhou na sala de aula com o nosso ábaco? E o nosso ábaco tinha unidade, dezenas, centenas. E a gente fez o jogo do Nunca Desce. Agora, a gente vai trabalhar também com a unidade de milhar, tá? Usando o ábaco e usando o material dourado. Então, lá na abertura da nossa unidade, está falando que a gente vai conhecer a quarta ordem, né? Lembra que a gente viu também que a gente tinha três ordens, né? A primeira ordem, a ordem das unidades. A segunda ordem, a ordem das dezenas. E a terceira ordem, das centenas. Então, agora a gente vai ver a quarta ordem. A ordem das unidades de milhar, tá? Passando para a próxima página, a gente vai ter lá, que número vem, né? Depois de 999, né? Aí vem o mil, né? Ou um mil, né? As duas formas de falar que é correta, tá bom? E a gente vai ver ali uma historinha. Olha lá, ó. No ano de 2010, a Inguerra era um município com a menor população do estado de Goiás. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, havia somente 1.020 habitantes. Então, você tem aqui a foto lá de Inguerra, né? E a localização de Inguerra no mapa, tá? Olhem lá. Então, Inguerra está aqui, ó. Escritinho de vermelho, tá? Olha o mapa do estado de Goiás. Por que você precisa saber disso? Porque os próximos exercícios vão falar sobre este texto, tá bem? Então, continuando lá, ele vai trazer para nós as unidades de milhar pelo material dourado, né? Lembra que a gente trabalhou o material dourado? Que a gente recortou o material de apoio que era, as tabelinhas? Então, vai lembrando lá, né? Quando eu tenho um cubinho, ele é uma unidade, né? Quando eu tenho a barrinha, ele é uma dezena, né? O que são dez dezenas? Se eu pegar dez cubinhos, eu troco para uma barrinha. Ela é feita de dez cubinhos. Então, dez unidades é igual a uma dezena, que é uma barrinha. Dez barrinhas é igual a uma centena, né? Cem unidades, tá? Que eu troco por uma plaquinha, né? Uma plaquinha, então, vale cem unidades, que é igual a dez dezenas, ou dez barrinhas. E se eu tiver dez plaquinhas, eu terei mil unidades. Então, eu posso trocar as dez plaquinhas por um cubão, que é a nossa unidade de milhar. Um mil, tá? Então, aqui a gente tem um mil cubinhos, certo? Então, outra coisa importante. Sempre quando eu for formar um número, usando unidades, dezenas, centenas de unidades de milhar, eu tenho que tentar formar com o menor número possível, tá? Então, eu vou sempre trocar as unidades por dezenas, as dezenas por centenas e as centenas por unidade de milhar. Tudo bem? E é isso que ele está explicando aqui, ó. Que se eu tenho cem unidades, olha lá o quadradinho com cem unidades, né? Então, eu tenho a mesma coisa de eu ter dez barrinhas, que formam a minha centena, tá bem? E a mesma coisa para a unidade de milhar. E aqui embaixo, ele pede, então, para você reportar o seu material de apoio. Você vai ter uma tabelinha lá com várias dessas plaquinhas do material dourado, onde você vai ter que formar aqui, ó, o número 999. Lembrando que sempre usando o menor número de quadradinhos, enfim, possíveis, para você fazer as trocas. Então, se eu tenho 999, quantas unidades eu vou precisar pôr aqui, né? As unidades são os cubinhos. Lembra que o professor ficou para vocês? Coloca em cima do número, né? Primeira ordem, unidade, dezenas e centenas. Então, eu vou ter 9 cubinhos, né? 9 barrinhas e 9 plaquinhas, tá bem? Faz bem, recorte o seu material dourado e colo aqui bem direitinho para representar o número 999 pelo material dourado, tá bom? Seguindo, então, na nossa apostila, você tem mais uns exemplos. Então, ele vai pedir para você, se você criou o número 999, que ele vai ter que ficar desse jeito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove plaquinhas da centena e nove barrinhas de dezena, nove cubinhos. Aí, repete, se eu colocar mais um cubinho, como que ficaria o meu cálculo, né? E ele explica para você. Nove cubinhos mais um dá dez. Eu tenho que pôr aqui os dez cubinhos, né? Porque eu sei que dez cubinhos é igual a uma barrinha da dezena, certo? Mas aí eu ponho nove cubinhos ou eu posso trocar por uma barrinha, né? Eu posso trocar por uma barrinha. Então, eu vou tirar os meus cubinhos e vou acrescentar uma barrinha, tá? Mas se eu acrescentar uma barrinha, eu não vou ficar com dez barrinhas da dezena? Então, a cada dez barrinhas da dezena, eu não posso trocar por uma plaquinha da centena? Então, eu vou fazer a troca também, tá? Se eu fizer essa troca também, eu não vou ficar aqui, então, com dez plaquinhas da centena? Se eu ficar, então, com dez plaquinhas da centena, olha lá, eu posso trocar por um cubinho, que é uma unidade de milhar, tá bem? Compreenderam, então? Resumindo, a cada dez cubinhos, eu troco por uma dezena. A cada dez dezenas, que são as barrinhas, eu troco por uma centena, que é a plaquinha. E a cada dez plaquinhas de centenas, eu posso trocar por um cubão, que é uma unidade de milhar. Correto? E aí, você tem algumas atividades ali pra você fazer, tá? Ele vai pedir pra você pegar o material de apoio, aquele material dourado que você recortou, tá? E colocar aqui, ó, a quantidade de pessoas que viviam lá em Anguera, naquele texto do inicinho que a gente tava vendo lá, tá? Por isso que a gente leu aquele texto. Porque ele vai trazer pra você agora aqui, várias atividades envolvendo aquele texto da abertura. Beleza? Um pouquinho mais pra frente, aí você vai fazer essas atividades, né? Tem o lápis na mão aqui, ó, nessa parte. Essa tabelinha você vai completar na sequência dos números. Aqui embaixo, você vai continuar a responder usando a unidade de milhar, tá? E aí, a gente vai ver as ordens, né? Como o professor falou pra você, tá? No ábaco. Então, a primeira ordem é a ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta, unidade de milhar, tá bem? No ábaco, ele vai trazer exatamente igual. Unidade, dezenas, centenas, unidade de milhar, tá? E eu trouxe o meu ábaco aqui, ó, e eu acrescentei a minha unidade de milhar. Lembra que no jogo nunca desce que nós temos na sala, a gente não trocava pela unidade de milhar. Porque a gente não tinha estudado. Então, agora, você vai ter a oportunidade de jogar aí com a sua família. Jogue, mostre pra eles como jogar um nunca desce. E aí, acrescente a unidade de milhar. Ganhe quem chegar primeiro na unidade de milhar, tá bem? Não se esqueça que a gente precisa de dois dados pra jogar esse jogo, tá bem? Então, olha lá que bacana. Lembrando que no ábaco, você tem dez argolas na unidade, Dez na dezena, dez na centena, dez na unidade de milhar, tá? E elas representam uma unidade. A cada dez argolas, eu posso trocar por uma da dezena. A cada dez dezenas, eu tenho uma centena. Então, eu posso trocar as dez da dezena por uma da centena. E a cada dez centenas, forma um mil, eu posso trocar por uma unidade de milhar, tá bem? Os próximos exercícios vão mostrar pra você como você usar o ábaco pra fazer essas trocas também. A mesma coisa que você fez no material dourado. No material dourado, a gente usa os cubinhos, barrinhas, plaquinhas e o cubão. No ábaco, você vai trocar só de pino. Cada pino tem o seu valor, tá bem? Então, você vai ver ali, ó. Nas próximas páginas, ele vai te explicar exatamente isso, tá? Como fazer essas trocas. E também ele vai te explicar a forma de você escrever a unidade de milhar. Então, suponhamos aqui, ó. Um mil e nove, né? Se você tem dúvida, coloque em cima dos números. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Você pode escrever um mil como você pode escrever mil. As duas formas estão corretas, tá bem? Somente para o um que serve isso. Os outros números, dois mil, três mil, tem que ficar completo, tá bem? E aí você tem vários exemplos aqui das escritas dos números, tá? De como escrever estes números, certo? E aí, mais para frente, a gente vai ter alguns exercícios usando o material dourado e usando aquele textinho lá do início, tá? Então, você faça aí os exercícios da página 12, da página 13, tá? E lá na página 14, tem um jogo. Olha lá. Detetive dos números, tá? A cartela desse jogo está lá no seu material de apoio. Você pode recortar ela e jogar aí com seus familiares. Se a gente tivesse a escola, estaríamos jogando todos em sala de aula, né? Ele é bem fácil. Eu, quando tentei jogar lá em casa, achei ele muito parecido com o cara-a-cara, aquele jogo que a gente brinca, tá? Então, você vai ficar com a cartela. Aqui a gente tem como jogar. Olha lá. Chama a mãe, chama os irmãos para jogar, tá? Então, eu explico assim, ó. Reúna-se com um colega, cada um com o seu quadro numérico. Então, você com um, o seu oponente com o outro, tá? Cada jogador escolhe um número e pinta em seu quadro, sem que o outro veja. Então, você vai pegar a sua cartela e vai escolher um número, tá? Vai tirar para o ícone, para ver quem começa, tá? E aí, os jogadores vão revezando as perguntas. Você vai fazendo perguntas, um por vez, e a resposta tem que ser sempre sim ou não. Que perguntas? Você pode pôr lá, digamos, este número tem zero na centena, né? Se o teu oponente falar que não, você já exclui todos os números que você tem na sua cartela que tem a zero na centena. Este número tem zero na dezena, você exclui também. Este número tem o número oito na unidade, e o oponente vai sempre responder sim ou não. Quem ganha? Quem conseguir adivinhar primeiro o número que o seu oponente escolheu, tá bem? Então, façam aí na sua casa, detetive do número, joga com a sua família. Não se esqueçam que vocês têm que fazer o livro de atividade, que está lá na página 29, aqui em 32, tá bom? Façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula.